O meu pai, ele é de uma família, Vasconcelos, do Ceará. E ele, quando foi pra Vitória, ele foi representar a firma, lá no Espírito Santo, pra comprar café em coco. Eles compravam café em coco e aí eles tinham máquina de processar e vendiam os grãos pra torrefadoras. Então ele ficou numa pensão em Vitória, quando de repente aparece o senhor Noel Rosa lá. Isso é anos 30, 30, 35, por aí. E o Noel Rosa se apaixonou pela filha do dono da pensão. Então, o que é que ele propôs ao dono da pensão? Olha, você faz o seguinte, você me dá uma estadia aqui, quarto e comida, e eu todo dia, 5 horas da tarde, eu faço um show aí pros seus hóspedes. Então o meu pai assistia todo dia um show do Noel Rosa ao piano, cantando as músicas dele, conversa de botiquim, e todas aquelas. Então ele ficou apaixonado pelo Noel Rosa, né? Tanto que quando mais tarde ele casou, ele tinha vários discos do Noel Rosa, porque ele gostava realmente de ouvir. Vovô Cláudio. Vovô Cláudio. E aí E aí Obrigado.